O que é isso? Vamos sair com a gente comigo! Vamos lá. 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 O 21, o 23, o 76, o 77, o 43 e o 22 também. Rares a olha essa cor, olha a cor, rebre a cor, un aval, . 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